Que doping? Não, tem que fazer doping. Eu e todo mundo, todo mundo não, todo mundo tem como, né? Só você, cada um de cada categoria. Mas por que eu? Por que eu quero que eu? Aí eu falei, caraca, mas eu tomei bomba, porra. Mas não pode. Você falou, uma porta fechada, né? Abre novas. O último show que eu fiz, né? Eu tomei trembolona, tomei as drogas essenciais. E fiquei muito mal, mas fiquei muito bem fisicamente, entendeu? Foi até pro Mundial. Eu ganhei o Estadual, fui o Brasileiro, fiquei top 2 brasileiro. E fui para o Mundial e fui o único que conseguiu ir até as finais. Sim. Onde foi o Mundial? Na Espanha. Na Espanha. Fiquei um mês lá na Espanha, entendeu? E nesse Mundial, só eu passei das prévias. Porque tá difícil pra caraca, entendeu? Na minha categoria, na classe. Nossa, e eu fui pras finais. Fiquei em quarto, quarto ou quinto, sei lá. Fui pras finais. Falei, quando acabar esse campeonato, acho que vou parar. Acho que vou parar de tomar essas drogas. Sim. Só que aconteceu uma coisa que me ajudou muito, entendeu? Lá, me ajudou muito. Que eu descobri o outro lado do bodybuilder. O lado que naquela época era muito ruim, entende? Porque a gente, você sabe, né? Tem um grupo de pessoas que não amavam o bodybuilder. Só estava ali por questões financeiras mesmo, entendeu? Hoje, principalmente, ele é muito grande esse grupo. Entendeu? Muito grande, né? Sabe disso, né? Antes a gente competia mais, assim... Entendeu? Eu acho que tem interesse, né? Até porque não tinha mídia, né? Não tinha mídia, não tinha mídia. Não era bombado na mídia. Eu acho natural que isso aconteça. Só que a gente sempre vai saber identificar quem são os verdadeiros. Só que... Quem é do meio sabe ver. Agora imagina só, entendeu? O cara vai representar o Brasil, eu, no meu caso. O único que passou da prévia, da prévia, tá? Da prévia. Prévia difícil pra ganhar mais de 50 na minha categoria. Pode olhar, entrar no site aí. De 2014, na Espanha. Quase 50, se não me engano. Passei da prévia, sozinho, e vendo todo mundo. E outros países, Irã, China, Japão. Coisa equipe, uniformizado, bonitinho. E o nosso presidente passava por mim e nem me olhava. Nem me falava parabéns. Eu falava, caraca, o cara não vai me ilugiar, não vai me dar apoio. Sério? Sério, eu tenho, assim... Eu olhava assim, como que o cara, entendeu? Aí eu falava assim, não vou falar o nome daqui não, mas... O presidente? Passei, ele... Show! Época sombria do fisiculturismo no Brasil. Eu tenho um orgulho, cara. Eu nunca fiz parte da FBB do Brasil, graças a Deus. Caraca, maluco. Eu falei, caraca, passei da prévia, o cara não deu nem os parabéns. Aí, beleza. Aí eu falei, vou atrás dele, né? Vou atrás dele pra conversar com ele. Falei assim, me dá algum conselho que eu posso fazer? Eu tô nervoso, porque, caraca, passei da prévia. Eu tenho chance de ficar bem colocado. Ele... Ah, eu creio que não. O que ele falou? Eu creio que não. Ele falou, ele achou que você nem ia passar? É, eu creio que não. Eu falei, caraca... Cara, passei da prévia, eu passei. Eu passei, vou pra finais. Vou pra finais, entendeu? Ele, ok. Show. Aí o cara falou, caraca, que bosta, maluco. Tô sozinho aqui, entendeu? Sozinho. Tá sozinho. Porque todo mundo, aí... Só que quem me deu apoio mesmo foi quem não passou da prévia, que são os competidores. Aham. Falei, esse bosta pra lá, André, não quer ajudar a gente? A gente se vira aqui. Porque, né, você precisa, né? Você tá ali, né? Poxa. Sim. Tem que fazer, que você competiu com os caras, né? Mudaram você pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É. Ele tava lá. O que eu deu fazer, entendeu? Pra dar uma mudada. A tinta boa, a suga tá boa, entendeu? Tá sorrindo um pouco, fala alguma coisa. Me dá um apoio aí. Mas nada. Nada. Aí beleza. Falei, show. Estamos sozinhos nessa. O Brasil tá sozinho. Aí só tava com o grupo dele lá. O grupo do Irã, da China, do Japão. Os grupinhos, né? Das Elites. E a gente jogado no Mundial da Espanha. Jogado. Abandonado. Abandonado. Show de bola. Esse Mundial foi difícil, hein? Esse Mundial foi difícil. Eu sofri muito esse Mundial. Sofri em todos os sentidos. Eu sofri em todos os sentidos esse Mundial. Pra pesagem, pra bater peso. Porque eu sofria muito. Você ainda competia de 70? Não. No meu máximo era 67. Eu tinha que baixar pra 67. Sempre. Eu tenho 1,67. Ah. É menos 100 igual a zero. Entendeu? Ah, essa era a regra? Era a regra. Na época. Caraca, meu. Meia 7, velho. Meia 7 menos 100 igual a zero. Nenhum acréscimo de peso. Então eu saí de 85, baixava pra 67. Era sofrido pra mim. Muito sofrido. Muito debilitado. Ficava muito debilitado. Sim, sim. E também nunca consegui carbar. Ficar grandão, carbar. Nunca consegui um pump. Nunca consegui, cara. Nunca baixava 2 quilos. Nunca subia 2 quilos. Sim. Eu não conseguia. Aí beleza. Passamos da prévia. Fui competir. Entendeu? Sozinho lá na Espanha. Fiquei em quarto, se não me engano, no quinto lugar. Depois eu pesquiso aí. Entendeu? Saí feliz, pô. Aí... Ele veio até mim. Falei, epa. Vai me dar os parabéns. Sim. Ele vem cá. Não fez mais que a sua obrigação. É legal. É, não. Pode ver isso. Vem cá. Falei, ô. Pra onde? Dope. Você tá brincando, cara. Dope. Mas é... É o que? Mas isso é porque você não pagou o seguro anti-dope que rolava naquela época. Mentira, cara. Dope. Pela mão. Vamos fazer o dope ali. Eu falei assim... Como assim, né? Como assim, Maurício? Maurício. Eu falei, é Maurício mesmo. Como assim, Maurício? Que dope? Não. Tem que fazer dope. Eu e todo mundo... Todo mundo não. Todo mundo tem como, né? Só você. Cada um de cada categoria. Mas por que eu? Por que eu, KK? Eu falei, caraca. Mas eu tomei bomba, pô. Mas não pode. Ah, não pode? Mas não pode. Vai se fuder, velho. Não pode tomar bomba? Não. Eu falei, como assim? Não pode tomar bomba? Todo mundo aqui tá sem bomba? Eu creio que sim. A gente faz exame. É, todo mundo. E muita gente... Mickey, Pato Donald, todo mundo sem bomba na competição. Nós temos aqui estatística provando que, entendeu? Nosso controle anti-dope é bem... É bem favorável, deu. Evitar que vocês deu morro, sei lá o que, deu. Eu falei, sério? Eu não sabia disso não, cara. Eu tomei. Eu tomei trembolona. Quem vai me desistir pra mim aqui? Eu tomei bodei. Eu falei, calma aí, você não viu nada. Eu falei assim, eu falei, não vou fazer essa porra não. Ah, se você não fizer, você vai ser banido. Eu falei, cara... Eu tomei bola, cara. Eu tomei bomba, cara. Entendeu? Eu tô aqui na merda, cara. Eu tô com fome, cara. Não posso comer? É ali. Vamos lá, fazer o... Eu falei, caraca. Eu pensei assim, caraca. Tá bom, fazer essa porra. Eu vou lá no banheiro. Pra mijar, né? Tem que mijar. Ok. Eu vou pegar essa... Esse potinho. Água do vaso lá. E dá pro cara. Ele foi comigo, brother. Ah, não é os caras. Mas é? Ele foi comigo. Ele foi? Eu, caraca, maluco. Puta que pariu. Tem que fazer xixi perto do cara. Perto do cara. Eu falei, caraca. Falei, olha só. Tá aqui. Show. Com certeza eu serei pego, né? Como a maioria. Ah, não. A maioria aqui é natural, né? Tá certo. É, todo mundo natural. Só você que tinha tomado. Eu fui o menor de todos, né? Só você tinha tomado o bomba. Eu nem ganhei, tá? Eu nem ganhei. Eu nem ganhei. Entende? Aí, beleza. Mas eu não tava acreditando, não, cara. Que isso é real mesmo, entende? Sim. Aí eu falei assim, poxa, cara. Me dá uma ajuda, né, cara? Eu falava antes, o que você tomou? Sei lá, porque a gente não tinha noção que tinha. Tinha que arantar, pelo menos, né? Não tinha, ele é presidente, porque ele é o presidente e ele que tinha o controle do doping. Cara. Então, se somos dentro de uma equipe, pessoal, vocês cuidados com o anti-doping, entende? Sim. Eu tenho que chamar vocês, tá? Pô, anti-doping. Tem estratégia pra dar uma burlada? Não sei. Tem. O que fazer, entendeu? A verdade é a seguinte. Eu falei, poxa. O doping, o doping. Desculpa, Rupert, mas se eu soubesse que teria, eu nem iria. Exato, poxa. Eu juro, eu nem iria, poxa. Exato. É mais ou menos assim. Eu falei pro cara. O doping tem que existir? Tem que existir em federações em que o esporte controla todo mundo. Todo mundo, porra. Todo mundo. Agora, vai você lá, uma competição de fisiculturismo, que todo mundo sabe que o pessoal usa o recurso e quer fazer um anti-doping pra mostrar pros outros. Cara, eu... Não, sério, cara. Sério. Eu... Não ouvi falar, não, tá? A pessoa chegou... Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ó. Eu ia pras competições pra urinar para as atletas. Mas é, cara. É. E eu vi outra falando assim, eu estou indo tranquilo porque eu paguei o seguro anti-doping. Como assim, seguro anti-doping? Ah, você paga uma taxa anual pra federação, pra você não ser escolhido para fazer o teste. E se for escolhido, Leu, ainda tem como, Leu. Você entendeu? A gente vai ter ajudinha. Aí você vai pegar um cara lá e vai levar pra fazer o anti-doping. E aí eles faziam isso só pra depois tentar colocar nas Olimpíadas um... É, estão tentando até hoje. Bande otário que não sabem trabalhar, não sabem administrar o esporte. Estão patinando, vão continuar patinando porque a tribo do fisiculturismo, a tribo do bodybuilding mesmo, é unida, coesa e continua crescendo sem vocês. Graças a Deus. E o lance, eu falei pra ele, o que eu falei foi assim, entendeu? Ele lembra disso. Caso eu soubesse que você teria anti-doping, eu nem estaria aqui, porra. Exatamente. Eu vou fazer o que aqui? Tem que ser aberto então, vai, vai resultar. Todo mundo tá... Você sabia assim, sabia o que, cara? Você tá viajando? Tá no regulamento? Que regulamento? Nunca vi isso, entendeu? É. Nunca vi isso. Mas beleza. Ok. Ok, vou fazer e com certeza soferei as... As consequências, né? As punições. Aí veio lá, Leu, veio aquele embuteral, veio a porta toda normal que eu usei. Sim. Veio um monte de coisa. Aí morou a história, sabe? É bom eu parar, né? Sim. Aí fechou uma... Foi meio que uma... Entendeu? Agora eu vou parar. Aí foi aí que eu comecei a desmamar, entendeu? Desmamar, entendeu? Aproveitei e comecei a desistir de campeonato mesmo, entende? Sim. Eu poderia competir por todas as federações, né? Claro, claro. Mas não quis mais. E fui tirando. Foi aí que veio as consequências. Mas aí você fez e deu... Deu positivo. Deu tudo. E ele falou pra você se tá banido. Chegou pro e-mail. E-mail, entendeu? Por e-mail. Eu não lembro se tinha que pagar alguma coisa depois, entendeu? Não paguei porra nenhuma, entendeu? Entendeu? Se quiser... É o detalhe. Aconteceu pego sem pagar ainda? Acho que tem que pagar algumas coisas ainda. Tem que pagar. Eu creio que assim... Sim. Posso estar enganado, tá? Mas chegou lá, sim. Eu sei que eu nunca paguei nada. Engraçado. E a punição era tão ridícula. Hein, Rubens? É tão ridícula a punição, porque punia de competir, ok, mas punia a pessoa em si até de ser prestigiada em algum evento. Porque eu tava sendo conhecido na internet, então, tipo assim, é... Fazia alguma apresentação? Gostava e chamava. Cacá, vem aqui. Você abre, entendeu? Isso, aquilo. Eu não poderia mais. Vem cá. Entrega o troféu. Não podia mais. Cacá, desculpa. Você não pode mais subir no palco? Eu não podia subir no palco, cara. Que... Ah, falei, não, tá sacanagem. Tipo assim... Aham. Eu falei, ah... Vai... Sim. Sério mesmo. Aí tu meio nojo, cara. Nojo, entendeu? Desse grupo ali, entendeu? Claro, claro. Cara, imagina só. Você ser campeão várias vezes, você não poderia entregar o troféu pra Rubens no palco? Porque você usou bomba? Você tá finalizando a carreira de um cara, né, mano? Entendeu? Entendeu? Já puniu. Já puniu de não competir, ok? Agora não podia subir... Não podia subir nenhum evento?